Oi, Barão! Bom dia pra você, Barão! Hoje em Washington, acompanhando a visita do presidente Lula, que chega no local, chega ao país ainda hoje, né, Barão? Exatamente! Lula acabou de deixar o aeroporto de Brasília, sai da capital federal do Brasil pra chegar aqui na capital americana logo mais à tarde, comecinho da tarde, quase noite aqui no horário americano. E aí, amanhã, vai ter o encontro com o presidente Joe Biden na Casa Branca, visita que vai ser uma das primeiras que Lula faz desde que voltou ao poder em Brasília. E tem um significado, né, que é um significado parecido com o que o Biden enfrentou aqui, de fortalecer a democracia. O Biden também, assim como Lula, viu uma cena terrível, né, aqui em Washington, no Congresso americano, com a invasão ainda durante a gestão do ex-presidente Donald Trump. Então, há uma semelhança dos dois presidentes nesse sentido, né, nessa tentativa de golpe que a gente viu aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, pelo uso da força, pelo uso da invasão de um prédio público, no caso, o Congresso brasileiro, o Congresso americano, no Brasil foi ainda pior, né, com a invasão do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. Então, desde o começo, né, desde que Lula venceu a eleição naquele domingo, o Biden telefonou pra ele, depois voltou a entrar em contato com o presidente brasileiro nas invasões em Brasília. Então, essa visita tem essa marca, né, de fortalecer os laços democráticos entre os dois países. Não há nenhum acordo muito grande que deve ser assinado nesse primeiro encontro, não, mas é uma tentativa de voltar a ter uma relação entre as duas nações, que ficou essa relação absolutamente estremecida durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tinha uma proximidade muito maior com o ex-presidente americano, o Donald Trump, não manteve essa mesma proximidade com o atual presidente Joe Biden, chegou, inclusive, a falar que a eleição que nos Estados Unidos tinha sido fraudada, que o Trump tinha vencido, o Biden nunca engoliu essa história, né, e por isso a relação entre os dois foi gelada. Bolsonaro tá aqui nos Estados Unidos, tá na Flórida, não deve ser tema do debate, né, esse assunto deve passar longe da conversa de Lula com o atual presidente Joe Biden, mas, de qualquer forma, assuntos importantes devem ser discutidos, para quem sabe no futuro ter algum tipo de acordo aí sim firmado, seja para a área do meio ambiente, a relação do comércio entre os dois países, mas o intuito aparente é esse, de mostrar que os americanos estão ao lado do novo governo, tem divergências ideológicas, por exemplo, com relação à guerra que a gente tá vendo entre Rússia e Ucrânia, os americanos entraram com tudo na guerra, né, oferecendo armas, oferecendo dinheiro para a Ucrânia, já o presidente Lula disse que não quer ficar do lado de ninguém nessa história, né, já mantendo aquela história antiga da relação com os russos. Tem a questão chinesa, que os americanos se opõem hoje, né, entre as duas potências, a China, já o governo brasileiro mantém ali bons laços com o governo chinês, principalmente na economia, né, no comércio, é o principal hoje investidor, digamos assim, comprador do que tem no Brasil, a China, uma relação muito forte entre os dois países. Mas, de qualquer forma, há essa tentativa de voltar a unir os laços, né, que foram separados nos últimos anos. Se vai ter algum fruto disso, se lá na frente vai ter alguma coisa realmente formal, um acordo, né, algo do tipo, só o tempo dirá. De qualquer forma, há esse encontro marcado para amanhã aqui na Casa Branca em Washington. A gente vai estar ali no Salão Oval contando um pouco dos bastidores, né, Roberta, tem muitos jornalistas que estão inscritos para acompanhar a visita do Lula aqui nos Estados Unidos, né, vem muitos jornalistas do Brasil para cá, já tem muitos correspondentes aqui nos Estados Unidos. E aí, por uma questão de espaço, nem todos estarão presentes no momento em que Lula e Biden vão estar juntos, né. Então, fizeram ali algum tipo de sorteio, não sei como é que foi feito por parte do Palácio do Planalto, mas eu vou estar lá, vou conhecer o Salão Oval, né, que tanto se fala, onde as autoridades, o presidente americano, se reúne historicamente ali com presidentes de outros países e tal, é o lugar da reunião. Então, eu vou conhecer o Salão Oval, já conheço a Casa Branca, já estive naquela salinha da imprensa ali, onde o pessoal anuncia o fim do mundo, sabe, aquela dos filmes, né, mas eu nunca entrei no Salão Oval, então vai ser a primeira vez que eu vou entrar no Salão Oval, eu já encontrei o Biden, já encontrei o Lula, enfim, já encontrei todas as autoridades, mas entrar no Salão Oval eu nunca entrei. Então, vai ser uma experiência para conhecer o Salão Oval da Casa Branca amanhã, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, às 3h30 da tarde, no horário aqui de Washington, quando essa reunião será realizada. A gente vai acompanhar, trazer todas as informações, evidentemente, aqui da capital americana, ao longo da programação da Bandirinhos FM, viu, Roberta?